Oi pessoal, eu sou a professora Bruna aqui do COC. Estou passando hoje para dizer para vocês que o nosso colégio está aberto para receber vocês, para realizar as matrículas com todo o cuidado, que é necessário nesse momento, mas estamos abertos, recebendo, pode marcar a hora, pode aparecer aqui para conhecer o nosso colégio. É com muita satisfação que eu venho dizer para vocês que nós cumprimos também esse ano, mesmo com toda a paralisação, com muito sucesso, cumprimos o nosso material pedagógico, estamos quase encerrando o nosso ano letivo e para fechar com chave de ouro, nós estamos ali com a inscrição dos nossos aulões para os alunos do terceiro ano do médio, preparando-os para o vestibular, para o Enem. Então você, que mesmo não sendo nosso aluno, quiser participar no nosso Instagram, nós temos lá a inscrição desses aulões e será muito bem recebido. Então, gostaria de convidá-los para conhecer o nosso colégio, a tecnologia que nós temos, as aulas de educação tecnológica, conhecer o Fundamental 1, onde nós temos o Balejo, o DO, o nosso ensino híbrido, que está ocorrendo de uma forma muito satisfatória, o nosso ensino bilingue. Então vocês, que estão aí me assistindo agora, possam vir aqui até o nosso colégio, conhecer, nos conhecer, visitar o nosso colégio. E não se esqueçam, nós ficamos aqui na rua José Ferraz de Camargo, 292, estamos esperando por vocês.